E a partir disso, novas informações, novidades, notícias já chegaram nesta segunda. A primeira chateia um pouquinho, porque o elenco vai passar por uma grande reformulação. Para vocês terem noção, 16 jogadores hoje têm o seu contrato sendo encerrado no final desse ano, alguns já no final de novembro e outros no final de dezembro. A tendência, inclusive, é que além desses 16 jogadores que ou têm realmente seu vínculo contratual sendo encerrado, o caso de Nenê, Leonardo Matos, Thiago Rodrigues, ou têm seu contrato por empréstimo também sendo encerrado, é que a grande maioria não fique. E o Jorginho, também técnico do Vasco, não deve ficar. O Vasco terá pelo menos dois meses, que no caso o Carioca irá começar em janeiro do meio do ano que vem, para tentar montar uma base para entrar no Campeonato Carioca já com certa competitividade. Um dos nomes de dois que eu vou trazer aqui para vocês, que já teve essa saída confirmada, é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique não vai ficar para o ano que vem. O volante, que foi estular nesta última partida contra o Ituano ontem em Itu, não realmente vai permanecer. Já está encaminhada a saída do meio campo Cruz Maltino. O Vasco, no caso, assinou por empréstimo com o Luiz Henrique até o final desse ano. Ele pertence a Fortaleza, tem contrato com o Clube Nordestino até o final de 2023 e vai retornar para lá. O Vasco não vai exercer o direito de compra do jogador e de fato não fez por onde, não realizou uma grande temporada, então não cabe ao Vasco pagar para ter o Luiz Henrique dentro do seu elenco. E outro jogador que também deve estar de saída é o Alex Teixeira. Uma notícia que veio aí nesta tarde de segunda-feira, que pegou muitos torcedores vascanos, inclusive, de surpresa, é que o Alex Teixeira não deve ficar para 2023. Ele chegou com um grande status de realmente tentar fazer uma mudança dentro do elenco Cruz Maltino, porém terminou essa sua segunda passagem com 15 partidas, dois gols e uma assistência. Um jogador hoje de 32 anos, uma idade considerada já avançada pelo que o Vasco quer e procura para a próxima temporada. E já houve, inclusive, algumas conversas para que ele possa buscar um novo clube e não permaneça no Vasco. Lucas, o que você, como um criador de conteúdo, como, de certa forma, uma voz dos torcedores vascaínos acha sobre essa situação? Eu não concordo. Eu não vou falar que é um erro, porque o Alex Teixeira não desempenhou bem na Série B. Então eu não posso falar que é um erro a sua saída. Mas eu também acho que não é um acerto. Acredito que ele pode assinar um contrato semelhante ao que o Luiz Cangá, por exemplo, assinou nesse ano de 2002. Lembra? Se sairia equatoriano que o Vasco trouxe e assinou um contrato até o final do Carioca? Se o Alex Teixeira aceitasse, acredito que seria bom. Positivo. Olha, Alex, se você não desempenhou bem na Série B, a gente entende que você chegou fora de ritmo. O Alex Teixeira estava 3, 4 meses sem desempenhar quando chegou ao Vasco. Sua última partida havia acontecido em maio e ele jogou pelo Vasco apenas em setembro. Ou seja, muito tempo realmente de diferença. A falta de ritmo. A Série B é um jogo que necessita-se ali de uma imposição física muito forte. E o Alex Teixeira estava com uma ausência física, uma carência com relação a esse ritmo que de fato dificultou. Então eu entendo. Poderia ter uma conversa, Alex. A gente entende. Faltou ritmo, mas você não desempenhou o que a gente acreditava. Tem um salário considerado alto ali de 200, 150 mil reais. Então vamos assinar um contrato aqui até o Carioca. Se você desempenhar bem, a gente aumenta o seu salário. E você fica com a gente por esse ano. Se você não desempenhar, tchau. Procura o seu novo clube. Porque na minha opinião é um atleta que pode performar muito mais do que ele performou durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Pesou essa falta de ritmo que ele chegou ao Vasco. Volto a repetir. Não é um erro se ele sair. Mas acredito que pode ser um equívoco. Acredito sim que ele ficando poderia render muito mais, mas muito mais do que rendeu nessa temporada com a camisa do Vasco. Mas ainda nada confirmado. Luiz Henrique praticamente cravou. Não fica. Alex Teixeira? Uma incógnita. Acho que hoje pende sim muito mais a sua saída do que a sua permanência. Salve, rapaziada. Passando por aqui para avisar vocês que curtem fazer apostas esportivas. Que o nosso parceiro do canal, a BetFest, está trazendo muitos benefícios. Agora que a gente vai ter Copa do Mundo com possibilidade do nosso Brasil ser campeão mundial. E você que é inscrito aqui no canal e quer tirar proveito dessa parceria com a BetFest, só você correr aqui embaixo. O primeiro link na descrição desse vídeo. E também lá embaixo, no primeiro comentário fixado, você clica no link, faz o seu cadastro, faz lá o seu primeiro depósito. E aí pode usufruir dos melhores odds dos mercados de apostas esportivas aqui no Brasil. E é isso, parceiro aqui do canal sempre trazendo benefícios para você vascaíno. Beleza? Então é isso, bora para o vídeo agora com todas as notícias do nosso Vascão. Valeu!